Olha pra dentro de mim, Jesus Há caminhos no meu coração Que parecem ser perfeitos E na verdade estão sujeitos A virarem morte no final Entra no meu coração, Jesus E assume o primeiro lugar Me envolva nos seus planos Faça-me viver teus sonhos É vida que não morrerá Por mais que eu seja perseguido Por mais que eu venha ser fluido Eu não abro mão De alcançar O lugar mais alto Onde a morte Vira vida Entra no meu coração, Jesus E assume o primeiro lugar Me envolva nos seus planos Faça-me viver teus sonhos É vida que não morrerá É vida que não morrerá Por mais que eu seja perseguido Por mais que eu venha ser fluido Eu não abro mão Eu não abro mão De alcançar De alcançar O lugar mais alto Onde a morte Vira vida É vida que não morrerá É vida que não morrerá Eu não abro mão Eu não abro mão Obrigado.